O livro conta a história de Tara Shevetchenko, poeta ucraniano nascido em 9 de março. O livro biográfico é também composto por 12 dos principais poemas de Tara Shevetchenko. O lançamento foi em comemoração aos 200 anos do nascimento dele. A iniciativa do evento na Assembleia Legislativa veio por proposição do presidente da Comissão de Cultura da Casa, deputado Péricles de Melo, que atendeu a uma solicitação de lideranças da comunidade ucraniana. A obra Tara Shevetchenko, poeta da Ucrânia, foi organizada pelo cônsul honorário da Ucrânia em Paranaguá, Mariano Tchaikovsky, com o auxílio do presidente da representação central da comunidade ucraniana brasileira, Vitório Sorochuk. O livro, em edição bilingue, português e ucraniano, é dividido em três partes. A primeira é dedicada à vida do poeta. Um texto analítico da escritora Uira Selansky acerca da relação poética entre Tara Shevetchenko e o brasileiro Castro Alves integram a segunda parte do livro. Já na última etapa da obra, constam os poemas escritos pelo ucraniano.